ZYA 250 TV em Tempo Uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação Cinco soldados do exército ficam feridos em confronto com traficantes no Rio Japurá e mais de uma tonelada de drogas é apreendida. Menos de 12 horas depois de concluída, a doutora volta a causar transtornos para motoristas na Zona Leste. No Emoã, doações de sangue caem quase 50%. Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito diz que em 2018 brasileiros precisam economizar. E em Parintins, pastorinhas mantém tradição e saem às ruas da cidade no Dia de Reis. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Boa tarde. Um confronto entre traficantes e o exército deixou cinco militares feridos. Foi durante a apreensão de 1.200 quilos de maconha do tipo skank na calha do Rio Japurá, a droga vinha da Colômbia. Os 1.200 quilos de maconha do tipo skank estavam em uma embarcação colombiana que foi interceptada na comunidade Vila Bittencourt, no Rio Japurá, que nasce na Colômbia e termina no Amazonas. De acordo com o Comando Militar da Amazônia, os traficantes que conduziam a embarcação impediram a abordagem atirando nos militares. Cinco foram alvejados, mas apenas dois precisaram ser transferidos para o hospital em Tabatinga. Nós fazemos o acompanhamento das embarcações que cruzam a parte da fronteira. Elas têm uma determinação de pararem para serem feitos um cadastramento, uma fiscalização de rotina no pelotão. E toda vez que uma embarcação não para, nós buscamos fazer a interceptação. Nesse caso específico, na hora da interceptação, houve uma troca de tiros. Os traficantes dispararam em direção à nossa embarcação para evitar a abordagem. O confronto foi na noite desta sexta-feira. Os suspeitos abandonaram a embarcação e fugiram. Na sequência, a embarcação colombiana foi encontrada abandonada com 1.200 quilos de droga entorpecente no seu interior. O inquérito policial foi aberto para investigar a ocorrência. Ainda de acordo com o CMA, os militares baleados não correm risco de morte. Um deles deve receber alta ainda hoje. Só nesta semana, o exército já apreendeu quase duas toneladas de drogas. E uma delegacia abandonada no Morada do Sol, na zona centro-sul da capital, tem tirado o sono dos moradores da área. O prédio está com as obras paralisadas desde 2014. O local serve de esconderijo para assaltantes e usuários de drogas. Portas arrancadas, sistema elétrico danificado, pichações, mato alto e muitos entulhos espalhados pelo chão. Quem vê o cenário de abandono dificilmente acredita que o prédio é, na verdade, uma delegacia. O 16º Distrito Integrado de Polícia deveria atender toda a área do Morada do Sol, além do bairro Adrianópolis. O que não aconteceu. Abandonado desde 2014, o prédio, que custou mais de 4 milhões e meio de reais aos cofres públicos, nunca chegou a ser ocupado pelos policiais. Ah, eu acho que isso aí é uma coisa muito errada, né? E poderia, que é uma coisa que a gente precisa, né? Aqui nesse, aqui, pelo menos aqui nessa área aqui, né? A gente precisa muito do policiamento. Segundo os moradores da área, a delegacia é usada por moradores de rua como ponto de uso de drogas e isso aumentou o número de assaltos na região. Sim, totalmente segura, porque aqui, como vocês podem ver, é só movimento de carro, poucas pessoas passam num horário desse e nós estamos à mercê. Além disso, os roubos não acontecem só no entorno do prédio, dentro dele também. Vasos sanitários e parte do forro do teto foram levados. Ah, bom, é lamentável, né? Porque a violência está cada dia mais presente nas nossas vidas e, infelizmente, é triste ver uma situação dessa, né? É bem deprimente, pra falar a verdade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que a obra foi paralisada nas gestões passadas e que está finalizando o processo burocrático para retomar os trabalhos. Um jovem foi preso e dois adolescentes apreendidos durante um assalto em uma linha de ônibus da 317, na noite desta sexta-feira. A repórter Priscila Gama traz mais informações. Priscila. É isso mesmo, a polícia descobriu o caso porque uma passageira conseguiu avisar uma mulher que estava do lado de fora em um mototáxi e a mesma foi quem acionou a polícia. O trio entrou na linha 317, no Terminal 2, na Cachoeirinha, e quando o ônibus chegou na altura da Avenida Max Teixeira, na zona norte da capital, eles anunciaram o assalto. Alguns passageiros e até idosos chegaram a ser agredidos no momento em que eles recolhiam celulares, bolsas, dinheiro, né? Vários pertences dos passageiros e, nesse momento, a viatura conseguiu alcançar o ônibus e deu voz de prisão. Um dos suspeitos pegou uma mulher como refém e um deles, que estava armado, chegou a atirar duas vezes, mas ninguém ficou ferido. Depois de alguns minutos, os três suspeitos foram detidos e até agredidos pela população. Eles foram conduzidos aqui para o 12º Distrito Integrado de Polícia e, como dois eram adolescentes menores de idade, eles foram levados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Eu volto com você no estúdio, Fred. E na manhã de hoje, duas grávidas foram presas no Centro de Detenção Provisória Masculina, na BR-174. Foi durante a visita. Elas estavam com drogas nas partes íntimas. Beatriz Dantas de Castro e Tairine de Souza Silva foram encaminhadas ao 19º Distrito Integrado de Polícia e vão ficar sem fazer visitas no presídio durante 30 dias. E na madrugada de hoje, um homem de 27 anos foi morto com três tiros no Tancredo Neves, Zona Leste. A polícia investiga o caso. O assassinato foi nesta rua. No local, ainda tinham manchas de sangue. A vítima foi identificada como Nardonio Tavares Cavalcante, morto com três tiros. Um deles atingiu a cabeça. O corpo está sendo velado nesta igreja. Para a polícia, o tráfico de drogas pode ter sido a motivação do crime. A mãe da vítima confirma que o filho era o usuário de drogas e acredita que o motivo da morte foi rixa. É rixa velha. Até porque ele era um dependente químico, né? Mas devido às consequências lá do passado, né? Não por negócio de droga não, mas pelo que eu sei da história dele, é rixa, negócio de brigas, né? E já viu ameaçando ele há bastante tempo já. As imagens dessa câmera de segurança devem ajudar a identificar os suspeitos. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. A seguir, doações de sangue no Hemoan caem pela metade. A situação preocupa Hemocentro. E ainda a doutora volta a causar transtornos ao trânsito na Alameda Cosme Ferreira. É já já. Música